Fala aí moçada, tudo certo, beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez em dia de jogo importantíssimo para o Grêmio na CLP do Campeonato Brasileiro. Me arrisco a dizer que é o jogo do ano na CLP do Campeonato Brasileiro, esse Grêmio Cruzeiro que acontece neste domingo na Arena aqui em Porto Alegre às 4 horas da tarde. Vamos falar sobre isso? Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Também passa aqui na descrição do vídeo e confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes Maninha do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. 4 da tarde deste domingo tem Grêmio Cruzeiro na Arena, é o jogo que é considerado o jogo do ano. O Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro, disse que é o jogo do título. Por quê? Tanto para o Cruzeiro quanto para o Grêmio esse jogo vale muito, porque o Cruzeiro é líder, o Grêmio é terceiro, tem 10 pontos, mas se o Grêmio vencer, diminui a vantagem para 7 pontos, mas mais importante do que isso, o Grêmio livra 10 pontos do quinto colocado. E aí vão faltar 13 jogos para acabar a competição. Há alguns vídeos atrás e eu falei sobre a matemática. O Grêmio pode, num cenário muito positivo, vencendo mais 5 jogos, garantir esse acesso para a Serie A. Esse cenário é bem positivo, em cima daquilo que vem fazendo as outras equipes, principalmente Londrina, Tombense, essas equipes que estão ali brigando por essa quinta colocação, tentando entrar nesse G4. Dentro do aproveitamento dessas equipes, um cenário bem positivo aponta mais 5 vitórias. Um cenário um pouco mais realista, mais com o pé no chão, talvez, 6 vitórias, o Grêmio poderia garantir esse acesso. E também o jogo para o Cruzeiro, o Paulo Pesolano disse, é o jogo de título, porque o Cruzeiro, vencendo, vai abrir mais uma vantagem e aí vai ser muito difícil tirar o título do Cruzeiro. O Cruzeiro já subiu, vamos combinar. O Cruzeiro já está na Serie A do Campeonato Brasileiro, agora briga pelo título. E o Grêmio está brigando para garantir, confirmar esse acesso. Por isso, 50 mil torcedores aguardados nesse domingo de sol em Porto Alegre, temperatura que vai ficar na casa dos 20 graus, ou seja, bom para essa época do ano e bom para um estádio lotado para 50 mil torcedores. O que o Roger está trabalhando para esse jogo, ou o que trabalhou para esse jogo? Ele fez três treinamentos com os portões fechados. O que a gente tem de informação é de que ele vai mudar o esquema do time, vai mudar a montagem do meio campo. O Campas pode estar saindo do time titular, indo para o banco de reservas. E quem é que entra no seu lugar? Bitello. Ele deve jogar com o Lucas Leiva, com o Vigia Sante e com o Bitello. E existe uma possibilidade do Ferreira também começar o jogo como titular. O Ferreira, a comissão técnica, sabe que ele não tem condições para 90 minutos, mas discutiu ao longo dos últimos dias qual é a situação, quanto tempo ele poderia aguentar. E como é que seria melhor utilizar o Ferreira? Começando a partida ou entrando no decorrer do jogo? E a tendência é que ele comece a partida com o Guilherme indo para o jogo. Por quê? Porque aí o Ferreira entra já com o time, com a torcida bastante empolgados e depois vai tentar resolver o resultado no início e depois quando ele cansar coloca o Guilherme. E aí ou então até mesmo o Janderson que o Roger coloca sempre no time. Então são situações que existem aí abertas nesse time do Grêmio até a hora da partida. E para a defesa, é claro, entra o Natan no lugar do Jeromel que está suspenso. É o jogo do ano, é o jogo que pode simplificar o caminho do Grêmio em busca da classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu estarei lá na Arena acompanhando esse jogo com o microfone da Rádio Guaíba e conto, claro, com a audiência de vocês. A partir das duas horas da tarde já estaremos falando ao vivo direto da Arena. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo.